E vamos na sequência do nosso Super Cat, agora Blue Brothers, luta de duplas contra Longy e Aram. Veja bem, acompanhado de seu manager, aí estão Blue Brothers. Chacó e Eli, Jacob e Eli Blue. Blue Brothers, esta luta vale pelo campeonato mundial de duplas. Da WWF, Super Cat é na manchete, a grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano, de combate a calvície. Peça o seu, 011-287-5000. Pelo que eu estou vendo aí, o Jacó e o Eli aí já viu o que vai acontecer, né? Vão triturar os adversários, veja você. Vamos ver lá, olha só o contra-golpe dado ali, pelo nome. É, só que o Jacó realmente é muito mais forte. Veja o tag, veja bem, já entregou lá para o Eli. Eli e Jacó, é uma dupla realmente incrível, esta Blue Brothers. Tomou o contra-golpe, tomou o contra-golpe, hein? Olha só, ele deu linha na pipa ali e se mandou. Olha só, o manager não gostou e pulsou os dois. Olha só, o manager dele. Está instruindo, o que tem que fazer? Pô, mas daquele jeito ali, que instrução, hein? Realmente. É apoiando que se aprenda. Olha lá. Olha só quando ele bateu. Olha lá, sozinho bateu no dois. Foi de uma cabeçada, bateu cabeça com cabeça, você viu. Fez uma cara-bola. Olha como ele está puxando ali pelo cabelo. Fez o tag e vai entregar agora para o Léo. O Eli. Repare que só o Eli. Quase que eu entreguei aqui para você, Bob Léo. É. Ora, 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 olha só. Olha como ele fez. Na subida e faz a prancha, deixando ele no tablado lá. Jogou de novo lá no corner. Parece peteca, não tem um... É brincadeira o que ele está fazendo. Olha como ele sobe. Olha como ele sobe. Bate de novo. Gol do gostado ali. Em dois pontos no ringue. O Tablado está sentindo as costas demais. Olha só. Que ali naquela batida, pegou em cima e embaixo. Essa dupla aí é sensacional, hein, Bob Léo. Vai dar o que fala, hein? Opa, sem dúvida, dupla a 10. Estão brincando com a adversária. Ali está preso nas cordas, ó. Está amarrado nas cordas. Vai deixar o amarrado nas cordas ali. Vamos buscar o outro, será? Mas aí também é demais, né? Desce o cara... Ali é crucifixo. Como diz o outro, né? Tem que consultar os direitos humanos agora, né? Veio uma ordem do lado de fora, viu o que aconteceu? Acabou a luta, não tem mais jeito. Olha só. Olha lá. Não quer que brinca, não. Pegou por cima, fez um rolê. Um aviãozinho. Aí não é aviãozinho, né? Aviãozinho de coxa. É um bombardeio, é. É um bombardeio. Vamos dizer. Acabou a luta. Acabou. Acabou a luta. Aliás, não é um bombardeio. É um bombardeio. Acabou a luta.